A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante, inciso I, plebiscito, inciso II, referendo, inciso III, iniciativa popular.